O que é que é presente é uma reação de combustão. Temos o metano, um hidrocarboneto, que reage com o oxigênio molecular na presença de calor, originando dióxido de carbono, água, e libertando mais energia do que a que foi introduzida. Esta é uma reação exotérmica, é libertada mais energia do que aquela que é fornecida. Por esta razão, os fogos propagam-se e a combustão é utilizada como forma de fornecer energia. Mas não é nisto que nos iremos focar neste vídeo. Neste vídeo, vamos tentar descobrir quais os elementos destas moléculas que são reduzidos e quais os oxidados. Vamos começar por determinar o estado de oxidação dos elementos que compõem as moléculas dos reagentes e dos produtos. Assim, sugiro que façam agora uma pausa neste vídeo e que tentem fazer isso vocês próprios. Vou supor que já pensaram no assunto e vamos agora resolver o problema juntos. Vamos primeiro analisar o metano. Tenho aqui uma tabela com os valores de eletronegatividade na escala de Pauling dos diferentes elementos. Vamos ver o metano. O metano é um hidrocarboneto constituído por um átomo de carbono ligado a quatro átomos de hidrogênio. Ligado a quatro hidrogênios. No mundo dos estados de oxidação, apesar destas ligações serem na realidade covalentes, uma vez que o carbono tem uma maior eletronegatividade que o hidrogênio, vamos considerar que o carbono tem tendência para atrair os eletrões envolvidos na ligação, enquanto que cada um destes hidrogênios terá tendência a doá-los ao carbono, como se tratasse de uma ligação iónica. Então, hipoteticamente, o carbono irá tirar um eletrão de cada um destes hidrogênios, pelo que o seu estado de oxidação será menos quatro. Um eletrão de cada um dos átomos de hidrogênio. Menos quatro. Colocamos o sinal antes do número para não confundir estes poentes. Menos quatro. Agora, vamos analisar o estado de oxidação dos hidrogênios. Uma vez que o hidrogênio é menos eletronegativo, neste mundo hipotético, cada um deles terá tendência a ceder o seu eletrão. Desta forma, o estado de oxidação de cada um dos átomos de hidrogênio no metano será mais um. Escrevemos o sinal mais antes do número um. Mais um. Vamos agora analisar o oxigênio molecular. Oxigênio ligado a oxigênio. Bom, todos os oxigênios são criados iguais. Uma vez que os átomos de oxigênio envolvidos na ligação são iguais, vamos considerar que são o mesmo elemento. Não são isótopos nem outra coisa qualquer. Assim, não há qualquer razão para que um oxigênio atraia os elétrons do outro. O estado de oxidação do oxigênio na molécula do oxigênio é, por isso, zero. O número de oxidação é zero. Vamos agora analisar este lado dos produtos. Comecemos pelo dióxido de carbono. O que acontece aqui? Neste composto, o carbono está ligado a dois átomos de oxigênio através de duas ligações duplas, ligado covalentemente através de duas ligações duplas. Como podem ver, o oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Claramente, mais eletronegativo que o carbono. Desta forma, no mundo das hipotéticas ligações iónicas, diremos que o oxigênio devia ficar com quatro eletrões. O oxigênio terá tendência a ficar com os eletrões envolvidos na ligação. Ou seja, cada oxigênio terá tendência a atrair dois eletrões de cada carbono. O que significa que o carbono irá perder quatro eletrões. Podemos assumir que, hipoteticamente, o carbono perde quatro eletrões, o que daria uma carga positiva de mais quatro. Isto se considerássemos que a ligação era iónica. Por sua vez, cada um dos oxigénios terá tendência a atrair dois eletrões. Ou seja, a carga hipotética de cada um destes oxigénios seria menos dois. O que está certo? Mais quatro mais duas vezes menos dois dá zero. E a soma dos números de oxidação de uma molécula tem de ser zero. É uma molécula neutra. O mesmo aqui. Menos quatro mais quatro vezes um dá zero. O que está certo. Uma vez que são moléculas eletricamente neutras. E agora, finalmente, temos a água, que já analisámos inúmeras vezes. O oxigênio é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Na molécula da água, o átomo de oxigênio estabelece ligações covalentes com os hidrogênios. Mas, numa situação hipotética em que as ligações fossem iónicas, o oxigênio teria tendência a atrair os eletrões do hidrogênio. Cada hidrogênio terá tendência a perder um eletrão, pelo que o estado de oxidação do hidrogênio é mais um. Vou escrever assim, se preferirem. Número de oxidação mais um. Mais um. Por sua vez, o átomo de oxigênio ganharia dois eletrões, pelo que o número de oxidação é igual a menos dois. Menos dois. Agora que já determinámos os números de oxidação, vamos perceber quais os elementos que são reduzidos e quais os elementos que são oxidados. Vamos analisar primeiro o carbono. O estado de oxidação inicial do carbono é menos quatro. Nos produtos, depois da reação ocorrer, o número de oxidação é mais quatro. Mais quatro. Mas como é que um elemento passa de um estado de oxidação de menos quatro para mais quatro? Uma maneira de aumentar a carga, ou a carga hipotética, consiste em perder eletrões. Sempre que este átomo perde eletrões, transforma-se num ião menos negativo e acabará positivo. Portanto, o carbono terá de perder oito eletrões. Vou escrever aqui mais oito eletrões. Se este carbono atrair estes oito eletrões, o seu número de oxidação será menos quatro e voltaremos a este lado da equação. E da forma como estou a escrever aqui esta reação, designámo-la por semirreação, na qual nos focamos individualmente em cada um dos elementos que participam na reação. Aqui temos o carbono. Nesta reação, o carbono, no mundo dos números de oxidação hipotéticos, perdeu oito eletrões. Qual o nome que damos quando o elemento cede eletrões a outro? Quando perde eletrões, o número de oxidação aumenta. Logo, sofre oxidação. Pode ser mais fácil pensar que, quando ganha eletrões, o número de oxidação reduz-se. Sofre redução. É claro que o carbono perde eletrões. Logo, está a ser oxidado. Sofreu oxidação. Perde eletrões. A oxidação corresponde à perda de eletrões por parte de um elemento. Ou seja, o carbono é oxidado. O carbono é oxidado. Agora, vamos analisar. Vamos analisar o hidrogênio. Vamos estudar o que acontece ao hidrogênio. No lado dos reagentes, existem 4 hidrogênios e o número de oxidação de cada um deles é mais 1. Nos produtos, temos também 4 hidrogênios. Estou a escrever de uma forma um pouco diferente. Podemos escrever assim 2H2 e cada um tem um estado de oxidação de mais 1. O que significa que o estado de oxidação do hidrogênio não variou. Ou seja, o hidrogênio não foi nem reduzido, nem oxidado. Vamos agora analisar o oxigênio. No lado dos reagentes, temos 2 moléculas de oxigênio. Ou seja, 2 moléculas de O2 neutros. Pelo que o número de oxidação de cada oxigênio será 0. E nos produtos, o que temos? Temos um total de 4 oxigênios. Vou escrevê-los todos juntos. Temos 4 oxigênios. E qual é o estado de oxidação de cada um deles? Já vimos que é igual a menos 2. Menos 2. O que aconteceu a cada um destes oxigênios? Note-se, podia ter escrito aqui 4 oxigênios em vez de 2 ou 2. De qualquer forma, estou apenas a contabilizar os oxigênios. Nos reagentes, temos 4 oxigênios. Cada um com o número de oxidação igual a 0. E nos produtos, temos 4 oxigênios com o número de oxidação negativo. Como é que o oxigênio passa de um estado de oxidação neutro, igual a 0, para um estado de oxidação negativo? Terá de ter ganho de eletrões. Cada um dos oxigênios terá, pois, atraído 2 eletrões. Se temos 4 oxigênios e cada um captou 2 eletrões, podemos escrever da seguinte forma. Vou mover esta parte, vou fazer cortar e colar e vou colocá-la um pouco mais à direita, uma vez que quero mostrar o ganho de eletrões. Mais 8 eletrões. Então, o que aconteceu ao oxigênio? O oxigênio ganhou eletrões. Ganhar eletrões significa sofrer redução. Reduz o número de oxidação, uma vez que ganha eletrões. Conclusão, o oxigênio foi reduzido. O oxigênio foi reduzido. Agora, qual é o elemento responsável pela oxidação do carbono? O carbono perdeu eletrões para o oxigênio. Ou seja, o carbono é oxidado pelo oxigênio. O que, em parte, é responsável pelo nome oxidação, pelo oxigênio. E o que reduz o oxigênio? O oxigênio atraiu estes eletrões do carbono. O oxigênio é, assim, reduzido pelo carbono. Pelo carbono. Pelo carbono. E este tipo de reação, na qual ocorre simultaneamente oxidação e redução, e estas reações são de dois lados da mesma moeda. Elas estão sempre associadas. Para um elemento ser reduzido, outro terá de ser oxidado e vice-versa. Chamamos estas reações, reações de oxidação-redução. Reações de oxidação-redução. Por vezes, também chamadas, mais simplesmente, de reações redox. Red de redução e ox de oxidação. O que dá redox. Esta é uma reação redox. Algo está a ser reduzido e algo está a ser oxidado. Nem todos os elementos que participam na reação são reduzidos ou oxidados. E apercebemos disso quando escrevemos as semirreações. E uma forma de verificar se as semirreações estão corretas é somando os dois lados de cada uma das semirreações. Se somarmos o lado esquerdo de cada uma destas reações, teremos de obter exatamente os mesmos constituintes que temos no lado dos reagentes da reação global, com exceção dos eletrões. E o mesmo para este lado. Teremos de ter todos os constituintes que temos do lado dos produtos, menos os eletrões. Portanto, se somarmos todos estes constituintes do lado esquerdo, obteremos isto mais oito eletrões. Mais oito eletrões. Se somarmos todos os constituintes deste lado, teremos todos estes elementos mais oito eletrões. Também deste lado. Porque os eletrões de um lado cortam com os eletrões do outro lado e temos a reação original sem os eletrões. E neste vídeo vamos ficar por aqui. Esta é uma ferramenta muito, muito útil em química, uma vez que nos ajuda a perceber o que acontece num determinado tipo de reações.